E aí galera, beleza, Polar aqui, estou trazendo mais vídeos pra vocês, e, Polar, Supremão Demogames aqui, trazendo mais vídeos pra vocês, e nesse vídeo o que a gente vai fazer, estou trazendo um mod para vocês, mod da Lucky Block Radio Activity, Esse mapa aqui, galera, eu estava testando alguns mods, então, não se preocupe com isso, o link do mod vai estar na descrição, o link do mod vai estar na descrição, vai estar aí na descrição, o criador também vai estar aí na descrição, acho que o MCPE também vai estar aí na descrição, O Block Launching também vai estar aí na descrição, o canal dos meus dois parceiros também vai estar aí na descrição, meu Facebook talvez vai estar aí na descrição, então, olha a descrição que vai ter muita coisa aí ultimamente, né, galera, Então, você pode olhar aí na descrição as coisas que vai ter, né, esse baú aqui eu vou mostrar mais pro final do vídeo, né, primeiro a gente vai abrir as Lucky Blocks, então, bora abrir as Lucky Blocks. Primeiramente aqui, né, galera, vamos aqui na descrição, 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 vamos aqui Veio torre de iron, de ferro, pode vir torre de diamante, de bloco de diamante, pode vir torre de diamante, de minerais de diamante, pode vir várias torres, vai lá Victor, então depois te chamo, aqui, beleza, aqui, beleza, temos isso aqui que é Neon Cat, se não me tá usando nem um cookie, vou fazer uma menina ideia do que tá acontecendo com isso, veio, eita, vou fazer aquele que eu escondi ali, veio, como é que chama, aquele negócio onde eu escuto o nome, lag e não veio nada, não veio nada, ops, aqui, tá escrito aqui, maldito cara, pão, aqui, opa, veio carnes, de porco, descrito aqui, cab, anterarni zero, veio coisas aqui, sempre que eu peguei isso, vamos guardar essa enxada aqui de novo, hum, aqui, opa, nossa, tá vindo mal carne de novo, estou com sorte aqui, por enquanto, né, galera, estou com sorte, opa, veio outra espada, opa, veio um capacete de mecânico, não é, mecânico, isso, veio blocos aqui, que beleza, vamos aqui, veio aqui, né, minério de diamante, veio outra espada, veio outro baú aqui, galera, se você estiver gostando do vídeo, deixa seu like aí, né, te ajuda muito na divulgação do vídeo, viu, dimas aqui, 24 dimas, viu, né, galera, aqui não veio nada, aqui não veio, opa, ali veio, bota de, ligou, vitor, bota de mecânico, opa, calma, bota de mecânico, vindo, 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 vindo O que que veio aqui, não tem nada escrito aqui, também não tem nada escrito aqui, né, vamos abrir mais um aqui, tá, veio o item de ferro, uma botinha de esmeralda, essa bota aqui de, botas mecânicas melhor que a de esmeralda, veio o Teias aqui, Vamos ver aqui, veio livro, veio maçã dourada, veio livro de encantamento novamente, veio essas maçãs aqui, elas é muito boas, veio uma, veio dois salos de luz, um vermelho e um verde, Nossa galera, pensei que eu nunca ia conseguir pegar isso aqui, olha isso galera, que top, sem querer eu sair do bicho lá, ele deu, divulgou tudo, né, Meus itens Meus itens, meus itens, ele deixa eu tentar ir de perto Ixi, tem item jogado aqui pra todo quanto é lado, aliás, galinha aqui, meu dito, tá tudo aqui, ó Beleza, vou pegar aqui meus itens Que, que, que galera, e essas roupas aqui pra quem quiser ficar de Steve, enfim, muito like a ninja, que, 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 Opa, esses coração aqui, é muito bom, esses coração aqui, opa, ok, bugou aqui Vem aqui, beleza, tem maçãs dourada ali, temos só mais quatro aqui, opa, cadê o Cooper? É, eu vou botar o Cooper aqui, só que não veio Aqui, aqui, e aqui É, galera, veio sorte, só que eu acabei morrendo ali por causa de erro meu, né Agora eu vou mostrar o baú pra vocês, o baú que tava ali, né, galera Então vamos mostrar o baú pra vocês, né Então, já volto Pera Bom, galera, eu voltei, agora eu vou mostrar o baú pra vocês O baú é todos os itens que tem no mod, né, galera Então vamos, bom Vamos começar com as amaduras Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Botas de Neon, não sei o que Aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Que dá Velocidade 3 Existência 3 E expiração aquática Né Ela é muito boa Ela protege ali Todas as barrinhas ali Então vamos Tirar ela aqui Vamos pôr a Esmeralda Esmeralda Da velocidade 3 Super pulo 3 Existência 3 Existência a fogo Fogo e visão noturna 3 Tudo 3 aqui, né, galera Então vamos pôr agora Essa aqui de Botas de final Que fica Feito Pra caramba Mas não tô aqui Pra descritar o mod Generação 3 Existência 3 Existência a fogo 3 E visão noturna 3 Né, galera Aqui Vamos Tudo na Vals Se querer Agora vamos pôr Agora vamos pôr Isso aqui de mecânico Ficou Bom pra caramba Vamos aqui W2 3 Super pulo 3 Existência 3 Existência a fogo 3 E respiração aquática 3 E visão noturna 2 Né, galera E visão noturna 2 Então vamos aqui Tirar Vou ficar só com essa armadura Aqui Vamos guardar o resto Aqui, né Que agora, né Agora o que que eu vou mostrar Pra vocês Os coraç... As poções, né Tem Luck Tem Unluck Eu não sei como é que Usar Essa Luck Porque, ó Luck Potion Eu toque ela no chão Não acontece nada Será que eu tenho que ficar com fome? A gente vai ver Que Vamos aqui ficar com fome Apeidão Vamos aqui ver Se a gente fica com fome Vou ficar com fome aqui Vamos pôr Que dificuldade de matar Prova a gente Ficar com fome rápido Não sei se eu vou ficar com fome Bele... Ih, largou tudo Largou pra caramba Vamos sair aqui Vamos entrar novamente Esperar aqui, né Galera Porque bugou ali pra caramba Então Vamos ver se a gente consegue Como eu posso dizer Vamos ver se a gente consegue Coisar aqui Desbugar aqui O negócio Ai meu Deus Os vários legs Que nem galera Que desbugou Vamos esperar aqui Desbugou 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 Vamos aqui ficar com fome Como eu tava falando Ali pra vocês Vamos ficar com fome Ela deve ser Da super pulo pra caramba Super pulo 3, mano Vamos ver Quando você coloca Pula Pula 3 blocos, né Fica com fome Fiquei com um pouquinho Com fome Vamos ver se a gente bebe Não sei Deve que tire algum dano Nessa explosão aqui Não sei Mas se vocês saberem Estuda aí o mod Eu vou estudar ele um pouquinho Pra desbugou Diz, né galera Olha lá Aqui é de um É como se fosse Uma bolinha de neve Vixe Vixe, vixe, vixe Ela ficou Nossa O Creeper ficou Muito like a ninja Como eu posso dizer Muito like a ninja Rápido, né galera Então deve que é isso Continue Deve que foi isso, né Vamos aqui Entrando em sobrevivência Aqui novamente E bugou Meu Lucky Painter Sim, meu Lucky Painter bugou Quase toda vez acontece isso com ele Eu quero que Ele se foda Se foda Mas galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês estão gostando Se você gostou Deixa aí seu like Para compartilhar Para ajudar a gente A gente aí Conseguir sem subs A gente consegue sem subs Vou que O resto vocês podem Conseguir sozinho Porque eu sei que vocês podem Vou que se eu mostrar O resto dos itens Aqui, ó Que sumiu Sumiu Mas isso você pode conseguir sozinho Então falou Não sei se eu não Eu estou Não sei se eu não Não sei se eu não Mas isso é um